Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Observatório e Comércio Brasil. Hoje o papo vai ser sobre tecnologia e nós vamos conversar com Rodrigo Nassa. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Vivi. O papo que nós vamos ter aqui hoje é um pouquinho para que você saiba que é possível sim e tem tecnologia que cabe no teu bolso, tem tecnologia para te ajudar em todos os canais e processos e inclusive tem coisas que você pode aproveitar para incluir no teu planejamento para o próximo ano. Então, para a gente começar, Rodrigo, eu gostaria da gente falar um pouquinho, a gente sempre troca uma ideia, sobre guarda de dados. A gente está vendo aí ter um marco civil, a gente ouve falar de Big Data e todo mundo diz que Big Data é coisa para a gente grande. Então, vamos falar desse negócio da guarda de dados, como é que eu uso, onde é que pode ser usado, o que ele pode ser feito no dia a dia, inclusive agora aproveitando, por exemplo, a Black Friday, que vem um mar de gente na loja. O que eu faço? Olha, é perfeito. A questão de dados é a parte mais importante que tem para o e-commerce. Então, a gente escuta exatamente isso, né? Big Data para a gente é muito grande, eu não tenho tecnologia suficiente para guardar informação e muito pelo contrário, o dado e a informação, principalmente de navegação do que está acontecendo no teu e-commerce, é a parte mais importante que você tem que prestar atenção para construir qualquer coisa de tecnologia em cima. E você mencionou um ponto extremamente importante, a gente está chegando agora em Black Friday, você vai ter 20, 30% a mais de acesso no seu site de pessoas que provavelmente nunca acessaram o seu site. Sim. Então, as pessoas confundem muito dado e informação com, ah, eu preciso ter o e-mail do cliente, o endereço de onde ele mora, o nome, não, não precisa. Você não precisa guardar os dados, ocorrer atrás dos dados pessoais desse cliente. O que você precisa é guardar o que aconteceu no seu site, guardar esta informação. Suas ferramentas de analítica que você usa, prestar atenção nos efeitos e nas mudanças que ocorreram. Ficou muito barato a infraestrutura para você coletar todos os tipos de dados. Cada vez mais essa infraestrutura fica mais barata e soluções estão sendo criadas em cima para entregarem ao varejista a capacidade de coletar toda a informação que talvez ele não tenha usado agora, mas que daqui a seis meses ele vai precisar para fazer comparação. Verdade, verdade. E esse tipo de ferramenta, Rodrigo, ele pode aplicar isso em vários canais? Como é que é isso? Ela é exatamente para isso. A capacidade do varejista hoje de trabalhar multicanal, ela tem sido olhada como silos, como coisas isoladas. Então o varejista vai e monta uma estratégia para o e-commerce para a loja dele, uma estratégia para o e-mail marketing, uma estratégia para marketing digital, então para Facebook, para Google, etc. E quando ele começa a guardar os dados, ele começa a ver que o cliente dele transaciona por todos esses canais, ele fala, poxa, como é que eu junto tudo isso? E é através dessa guarda de dados. Então a gente vai começar a ver em 2015 uma sopa de letrinhas aparecer no mercado, que já tem agora em 2014 como DMP, DSP, Data Providers, que vão ficar mais fáceis e ao alcance de varejistas até menores, com e-commerce menores, e que vão buscar isso, centralizar as informações e dados, principalmente da sua audiência no site, e te ajudar a começar a cruzar informações entre canais. Fenomenal, fenomenal. Uma das coisas que você chamou a atenção, quando você fala do e-mail marketing, essa é uma das ferramentas que eu, na minha visão, eu acho que precisa ter um novo reposicionamento na estratégia, uma estratégia meio havaiana. Como é que você enxerga isso? Você ainda acredita nessa ferramenta? Tem possibilidades de usar de uma outra forma, que não seja só para Deus todo mundo e seu Raimundo? O e-mail marketing é a ferramenta mais discriminada no e-commerce brasileiro, por ter sido uma das primeiras a ser usada. Então as pessoas ficam com medo do spam, do spam. Hoje o e-mail marketing está tão maduro, tão maduro, que as soluções que você encontra no mercado, elas já te entregam certificação, então para controle anti-spam, elas já te entregam as melhores práticas para você não realizar um spam sem querer. E elas, mais importante de tudo, elas são extremamente acessíveis a qualquer varejista. E o efeito que ela gera numa empresa que não utiliza e apenas está guardando os dados, é sensacional, porque é um canal quase orgânico, ou seja, você tem o custo da plataforma de e-mail, mas ele, quando você vê o quanto ele gera de receita, ele é extremamente diluído. Então ele é considerado, eu pelo menos sempre nas minhas análises considero, como um canal orgânico e que pode ter um efeito gigantesco. Então aquele varejista que tem um e-commerce e ainda não trabalhou com e-mail marketing, eu sempre recomendo, é o primeiro canal que ele precisa atuar, o primeiro canal que ele precisa trabalhar. E olhe e estude, porque hoje no mercado tem muita informação, não só das plataformas, mas estratégias de e-mail marketing, e o efeito disso é gigantesco. Desde regras extremamente básicas, como carrinho abandonado, avise-me quando chegar esse produto, elas já são consolidadas dentro das ferramentas. E você, toda essa inteligência, toda essa experiência, que outros varejistas tiveram que passar anos atrás, quem começar agora já recebe isso pronto. Isso pronto, já vem embarcado dentro da solução. Já vem embarcado nas soluções, exatamente. Uma outra coisa que você me chamou a atenção aí foi sobre o mobile. O que você está enxergando em termos de oportunidade, que hoje nós temos alguns players do mercado que já têm um acesso forte, até mesmo vendas consideráveis por esse canal. Como é que você está vendo isso, essa coisa do mobile, para o e-commerce? Olha, o mobile em 2014, acho que foi o ano de consolidação dele. E 2015 vai ser o ano em que ele vai estar com uma maturidade muito grande e atuando no mercado. Isso porque smartphone no Brasil, ele passou a 50% do total dos celulares. Então, se tudo caminhar, a gente deve ter quase 100% aí da base de celulares sendo smartphones. Então, o uso dele já é extremamente recorrente. A plataforma já está difundida. Os principais varejistas hoje no Brasil, não tem um deles que as vendas mobile não representam menos de 10% do total de vendas. Verdade. Tem alguns aí que representam de 30% a 40%. De 30% a 40%. Então, esses pioneiros já estão nessa fase de 30% a 40%. Então, o mobile vai afetar bastante o e-commerce porque ele vai ser mais um canal de compra. Então, ele é parte do processo integrante de compra, ou seja, a pessoa às vezes procura tudo no celular, olha o que ela quer e faz a compra em casa. Entre o mobile e a plataforma de e-commerce é extremamente importante. Sim. Ou ele é realmente o processo completo. A pessoa faz a busca e a compra pelo celular. Verdade. Então, você tem o mobile para 2015, sendo na minha opinião a principal plataforma de e-commerce para ser trabalhada. Para ser trabalhada. Uma outra coisa também, Rodrigo, que sempre nos perguntam aqui é a maioria dos médios varejistas no Brasil, ele tem loja física e ele está também no mundo online. E eles usam até uma expressão do tipo, a minha loja física ficou meio burra. Como é que você percebe em termos da tecnologia de integração desses mundos, que hoje o online tem zilhões de informações, como é que você enxerga essa possibilidade de criar uma interseção entre esses dados? Você enxerga alguma coisa legal aí? Eu acho que tem duas coisas que vão acontecer cada vez mais. Primeiro é, alguns desses varejistas, eles têm estratégias complementares, então eles usam o canal de e-commerce para apresentar produtos que eles às vezes não têm na loja física. Então você tem públicos diferentes, então às vezes você tem um tipo de público na sua loja física que só 10% cruza com a loja online e você tem varejistas que fazem exatamente o mesmo. Então você tem quase 100% de intersecção entre o tipo de público. Nesses dois casos, o que acontece? Como você falou, a loja física começou a ficar um pouquinho desatualizada em relação ao online. Então você começa a focar tantos serviços novos na online e esquece da sua loja física. Eu acho que esse ano a gente vai começar a ver, principalmente alguns grandes varejistas, experimentando algumas coisas como internet das coisas, dentro dos seus comércios, formas de pagamento diferentes. Eu acho que a gente falou de mobilidade. Isso, vamos falar um pouquinho agora do mobile payment? Como é que você vê isso? A Apple lançou aí o Apple Pay. E aí nos Estados Unidos, você tem no Brasil a possibilidade de adquirentes e subadquirentes lançando cada dia novos tipos de serviços de pagamento. Quando você cruza isso com um varejista físico, você pode começar a utilizar formas de pagamento diferentes como um mobile payment dentro da sua própria loja física. Acaba com as filas. Acaba com as filas. Mas, por exemplo, você começa a ver empresas testando, por exemplo, todo o conhecimento de web analytics que a gente tem no e-commerce, onde tudo é registrado na loja física, usando beacons, começando a testar formas de como que eu pego essa informação que eu tenho do meu cliente que está passando na loja e faço a melhor promoção para ele, o melhor produto para ele. Mas, voltando lá no começo do que a gente falou de dados, tem uma coisa muito simples para começar, que é, se você tem uma venda reconhecida na loja física e essa pessoa fez compra na loja online, se você está guardando seus dados, você gruda os dois dados. Você junta o comportamento e você pode fazer isso offline. Não precisa fazer isso na hora, no instante. Faz isso offline e usa o e-mail marketing para juntar depois e mandar uma promoção para essa pessoa. Então, a guarda de dados, a gestão de dados é a parte mais importante, principalmente quando, às vezes, a gente não tem acesso a recursos ou não conhece muito das plataformas de tecnologia. O dado todo mundo conhece, dado é dado. Então, a pessoa comprou no online, você viu que ela comprou no físico, junta as duas bases pelo CPF da pessoa, por exemplo, porque ela se emitiu uma nota fiscal para ela, você tem esse dado, entende o comportamento dela, usa o online para falar, poxa, essa pessoa navegou nisso, 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 e na loja física, comprou isso daqui. Será que tem alguma coisa que eu posso pensar em qual o próximo produto que ela vai comprar? Qual que é a necessidade que essa pessoa tem? E se eu conseguir descobrir alguma coisa nesse estudo, usa o e-mail marketing para atender. Uma coisa curiosa que você disse agora que me chamou a atenção. A maioria dessas lojas, redes de lojas de varejo no Brasil, tem um cartão próprio. Normalmente. Que é uma base. Que é uma base. Tem uma base do online. Isso. Eu acredito que às vezes essas duas bases não se falam, Rodrigo. E sabe que assim, a tecnologia mais complicada que a pessoa precisa para juntar essas duas bases é o Excel. Jura? Então assim, você não precisa... Está mais fácil do que eu pensava, pessoal. Você não precisa pensar que assim, poxa, eu preciso comprar uma super, ultra, mega plataforma de inteligência para fazer isso. Não. O próprio Excel, com a base de dados, você juntando elas, você tira essa informação que você falou. É verdade. Então, isso você trabalha com ações muito mais inteligentes. Essa é a minha sensação que às vezes eu falto. Eu acho que falta um pouco. Nassi, eu queria falar um pouquinho da sua percepção em termos de oportunidade para 2015. Nassi, acho que a gente vai precisar, na minha visão, de usar muito mais a tecnologia para ter mais inteligência, melhorar os resultados para todo mundo. Qual é a sua percepção ali no Brasil? Eu sempre trabalhei muito com empresa média e principalmente varejista. E eu sempre... As pessoas me perguntam, olha, eu quero comprar uma ferramenta de dashboard, eu quero ter uma solução que me ajude a grudar os dados, só que eu não sei por onde começar. E eu sempre converso, normalmente, é um empreendedor ou é a segunda geração da família que toma conta do negócio. Eu pergunto para eles, quando você está no fim de semana e você quer saber o que está acontecendo com a tua empresa, você liga para alguém, não liga da empresa? Ligo. Três perguntas que você faz para essa pessoa. Ah, essa, essa e essa. Então, aí são os principais indicadores para você começar o seu dashboard. Para você começar a acompanhar a tua empresa. Então, existem soluções nacionais e internacionais, soluções que não requerem nenhum tipo de implantação em servidores, tipo de coisa, está tudo na nuvem, de dashboard. E essas soluções, você só precisa pegar todos esses dados que você está aguardando, que a gente vem conversando, e começar a colocá-los nesse dashboard para, de uma maneira simples, você começar a cruzar e ver eles. E as pessoas perguntam, por onde eu começo? Para aquelas três perguntas. Pensa no seu dia a dia. Quando você liga e quer saber o que está acontecendo com a tua empresa. Aquelas três primeiras perguntas são seus três principais indicadores para começar. Perfeito, Rodrigo. Eu vou agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. O Rodrigo, só para que vocês saibam, a partir da edição de dezembro da Revista E-Commerce Brasil, será um colunista fixo da área de tecnologia. E vocês vão ver ele bastante no decorrer do próximo ano, porque a curadoria de TI, de todos os eventos, de tudo que a gente vai estar falando, vai estar com o Nácio. Muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto